Eu sou o Senhor, eu sou o teu Deus, eu sou o teu protetor, Eu sou o teu Deus, 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 eu E lembra-se que ainda te amo, como eu é que tomo, é lá tua mão, tua mão. Se ter o fogo passar, as chamas não te queimarão, meimarão. Ou na tromboneza, nos mares, as águas não te afogarão, afogarão. Eu sou aquele que te guarda, eu vejo, busque, amei, os pés. Volte agora mesmo para mim, eu te escolhi e tu és meu. Aleluia, 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 Aleluia. E o Senhor, a serra de ser a ser. Deus não está me perdoa, parece que é chegado o meu fim. Deus não está me perdoa, 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 Eu sou o fogo passarinho, as chamas não te queimarão, reimarão, ou não as profundezas dos mares, as águas não te afogarão, afogarão. Eu sou o fogo passarinho, as chamas não te afogarão, eu não te afogarão. Volte agora mesmo para mim, eu te escolhi e tu és meu. Eu sou aquele que te guarda Eu vejo os caminhos de Deus Volte agora mesmo para mim Eu te escolhi E tu és meu Eu te escolhi E tu és meu